A CIDADE NO BRASIL Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor, tira tudo que é velho Clareia a casa, preencha as lacunas E fazendo morar Ai, 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 ai yeah Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reformas Pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente, conserto os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Aia, 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 aia E faça morada A CIDADE NO BRASIL